O mundo de hoje só deixou mais claro que cuidar da saúde é fundamental. Por isso, na hora de decidir o plano ideal para a sua empresa, o Grupo Notre Dame Intermedica é a melhor escolha. E sabe por quê? Além de atendimento de qualidade, com o acolhimento que você e seu time merecem, oferece ainda várias opções de planos e serviços. Escolha o ideal para atender seus colaboradores. Tudo isso com controle de sinistralidade sustentável e limite de gastos com coparticipação. O GMDI representa o melhor custo-benefício para a sua empresa, seja para cuidar da sua saúde e também para cuidar do seu sorriso. O GMDI conta com uma ampla rede própria de hospitais, centros clínicos, prontos-socorros, laboratórios de imagens e pontos de coleta de exames ambulatoriais. E também dá acesso a programas gratuitos de bem-estar e qualidade de vida, com os programas de medicina preventiva. O GMDI também agiliza a vida da sua empresa. Desde a contratação até a gestão do plano, tudo é digital. Da mesma forma, os beneficiários podem agendar exames, fazer consultas via telemedicina e têm acesso a muitos outros serviços pelo portal GMDI e pelo aplicativo GMDIZ. Ainda se beneficiam com descontos em medicamentos e muitas outras vantagens para o dia a dia. Isso sem falar dos mais de 50 anos de tradição, cumprindo a missão de tornar saúde de qualidade acessível às gerações de brasileiros. Entendeu por que o GMDI é a opção mais completa em saúde? Então, não perca tempo e faça parte dessa família! Grupo Notre Dame Intermedica. Saúde de qualidade acessível às gerações de brasileiros.